A noite interessa na farra Vamos colocar o frango no i, né queridinho Tu sabe que eu bebi que não Me diz onde é que você tava Tava ali, tava ali Que não apareceu em casa Tava ali, tava ali A noite inteira só na farra Tava ali, tava ali Tá pensando que eu sou tapada Tô falando, tava ali Toma cuidado, amor Mulher revoltada pode ser terror Ontem um contato até me chamou Na maldade pra me bagunçar Eu não vou me igualar você Mas no bailão eu vou sentar Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Vai, 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 vai A noite interessa na farra Vamos colocar o frango no i, né queridinho Tu sabe que eu bebi que não Me diz onde é que você tava Tava ali, tava ali Que não apareceu em casa Tava ali, tava ali A noite inteira só na farra Tava ali, tava ali Tava ligeira, mas tá danado Tô falando, tava ali Toma cuidado, amor Que eu tô bolado e pode ser terror Ontem um contato até me chamou Na maldade pra me bagunçar Eu não vou me igualar você Mas no bailão eu vou sentar Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Sentar, 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 sentar Ei, olha aqui Vai, 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 vai A noite interessa na farra Vamos colocar o frango no i, né queridinho Tu sabe que eu bebi que não Tchau